Antes de avançarmos para o vídeo temos aqui um pequeno disclaimer, temos aqui um vídeo que foi feito com muita dedicação, um vídeo que tem os melhores momentos desde sempre até hoje, infelizmente não temos os momentos todos que gostávamos de ter dado que tivemos que apagar bastantes clipes, bastantes botes, bastantes momentos, porque a Twitch assim o exigiu, dada as regras que foram lançadas anteriormente, mas basicamente temos aqui muitos bons clipes, muitos bons momentos, desfrutem, temos momentos a rir, momentos a chorar, momentos de vitória, de glória, ok, desfrutem do momento, mas putos, não vos roubamos mais tempo e let's go, Obrigado por tudo, um beijo, estamos juntos e até já! Não, mano, não, 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 puto! What the fuck? Não, what the fuck? Não, 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 não Sim, caralho, sim! Bora, caralho! Bora, caralho! É nosso, puto! What the fuck, mano? É nosso, puto! Seis mil euros! Seis mil euros, puto! Seis mil euros, caralho! Seis mil euros! Não me acredito nisto! Seis mil euros! Seis mil euros, mano! Seis mil euros, mano! Seis mil euros! Seis mil euros, mano! McTwin, mano! Não estou bem, mano. 25, ok Que merda 20 O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá F*** No primeiro Para Puta mano Vamos lá Ok Vermelhos Puta Uma gazelazinha fresquinha Ainda por mais está no congelador It was at this moment that he knew He f***ed up Tá no congelador man, tá no congelador Não, isto é pouco man, nem ganhei-me Oh puto, trouxito que anda a fumar, bueh, ya Eu vou comprar um vape mano, acho que vou comprar um vape para estar no stream aqui a mamãe na boca Será que chega? Yes Não chegou? Como assim? Era fit É a única cena que se aproveita É o double ou com 40 Oi tá toda bugada Vai ao 3 Saiu fora Partiu 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 mano, partiu Atenção que está a valer a coroa do mendigo Está a valer a coroa Se forem 10 secas Está a valer a coroa E um Mano, é justo É completamente justo É completamente justo Trima aqui a mamãe na boca Yes Yes Let's go Anda double, estás a farmar aos bocadinhos, dá-me lá fullscreen Que queres dar, para que é que estás com merdas? Exatamente mano Ela queria dar puto Ela queria dar mano Está com merdas para que mano? Para que é que ela está com merdas? Ela queria dar mano Ela queria dar puto Eu senti Dois pinos aí já Temos 14 pinos mano Acho eu Supostamente devia ser, não é? Mano, olha esta escada Esta escada sobe até lá acima Ui Mano Oh Um, dois, três, quatro Mas pode ser no oi Quatro Eu não acredito mano Tanto periquito mano É agora Oh my god mano Olha a quantidade de periquitão que tem aqui mano Mano, whattaf Quem vai querer a minha periquita A minha periquita Coat 4 pau caralho Tem que dar cash mano Para caralho AAAAAHHHHH PUTAAA What the f**k, mano? What the f**k man- Nem vou pedir nada. Vai-te-te ver. 10 mil- PELA DE SPILL MANO Ai que eu pensei que tu ias começar assim Caralho O que é isto? Eu que eu ia começar? MANO What the fuck? O que é que se dá a passar, caralho? O que é que se dá a passar, caralho? Então... Fiquem lá, pessoal. Fiquem lá. 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 Será que esta slot paga bem, mano? Por favor, Deus. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Sim! 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 Vamos! 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 Vamos, mano! Mano, o Rostain está na minha stream. No fucking way. Rostain está lá. Rostain, cara. Eu te amo, cara. Eu te amo. Eu te amo, Rostain. O caralho! Eu te amo. Ele é um bom cara. Eu te amo. Ele é um bom cara. Ele vai ser verdadeiro. Ok, mostre um amor a ele. O canal é... Gomota. Gomota. Bom cara. Eu não sei, Dudu. Eu não sei o que eu deveria dizer. Ele é adorável. Eu estou mexendo. Imagina o bagadouro, mano. Imagina o bagadouro, mano. Pistola, mano. Gigi, mano. Gigi, mano. Gigi, mano. Eu sei que vou levar tripe, mano. Mas eu estou tão feliz, mano. Estou mesmo feliz, mano. Estou mesmo feliz, mano. Estou muito feliz, mano. Eu não tenho palavras para o que vocês fazem, mano. Estou mesmo muito feliz, mano. Mano, estou muito feliz mesmo. Eu não estou a tripar, mano. Estou muito feliz, mano. Estou muito feliz, mano. Estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo, mano. Estou muito contente, mano. 2022 tem que ser o ano, mano. Estou muito feliz, mano. Trima aqui a mamãe na boca.